Uma farmácia na Barão de Gurgueia é assaltada por dois elementos. A polícia já tem as imagens de um dos homens que entrou armado na farmácia, rendeu o caixa, levou dinheiro e vários celulares, além de medicação. Este homem que aparece nas imagens é conhecido já da polícia, Barbosa? A princípio não é conhecido da área do terceiro distrito, é por isso que a gente está pedindo um apoio da população e da imprensa, que geralmente a divulgação nos ajuda muito no nosso trabalho. Eu acredito que nessa divulgação nós vamos identificar esse indivíduo, que na realidade são dois indivíduos, teve o apoio de uma moto, outro indivíduo ficou lá de fora e ele adentrou na farmácia aqui na Barão e levou vários celulares, levou a medicação. A polícia está investigando as possibilidades de ser uma parada dada, que o meliante já sabia o local onde é que se encontrava a mercadoria e já sabia quais eram os produtos que ia levar. Mas o setor de investigação, sob o comando do delegado Rodrigo, que já está no caso, e com certeza com as imagens mostradas na televisão, nós vamos avançar as investigações. Imagens divulgadas, a polícia agora, atrás desses elementos, na lei de... Então na tela da poderosa TV Antena 10.